E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao MMRN. Hoje entrevistamos Elayne Albuquerque e Tulhão Caverna, ambos da Academia Família Caverna. Elayne passou quase um ano lutando lá em Santa Catarina, voltou ao Nordeste e vai fazer sua ré-estreia no Galen Huns Fighting Championship, o GFC. No mesmo evento, Tulhão Caverna vai fazer sua estreia no MMA. Depois de quase 10 anos envolvido com o esporte, aos 24 anos ele finalmente faz sua estreia. Confira a entrevista. Salve galera, hoje estamos entrevistando Elayne Albuquerque da Família Caverna. Elayne que é dona de um cartel de 6 vitórias, 4 delas por nocaute. A menina tem a mão pesada. Elayne passou quase um ano lá em Santa Catarina e finalmente voltou para o Rio Grande do Norte. Elayne, como é voltar pra casa? Conta isso pra gente. Boa noite, galera do MMRN. A volta é muito boa. Foi uma experiência muito boa na minha carreira ter ido pra Santa Catarina. Treinei com pessoas muito boas, aperfeiçoei a minha parte técnica, mas o coração apertou. Saudade de casa. Ou seja, bem-vinda, né? Elayne, a gente viu que você começou no MMA mais ou menos um ano. O que levou você ao esporte? Eu comecei, na verdade, há 9 anos atrás. Comecei no Muay Thai. Comecei na época com o professor Bila, na academia lá em Garanhuns, que é a minha cidade natal. Ele era conhecido, na época, como a academia de carniceiros. Ele formava bicho, na verdade. Aí entrei lá na academia deles. Tinha eu e mais duas meninas na época, entraram comigo. Acabou ficando só eu. Então, aí, nessa luta. Assim, você falou que tinha umas meninas, algumas acabaram saindo. Então, chegando nesse ponto, hoje em dia, o MMA tá atraindo cada vez mais meninas. Tradicionalmente, o MMA sempre foi um esporte mais masculino. Você sente algum tipo de preconceito nesse meio? Ó, eu não sinto o preconceito, na verdade. Porque todo lugar onde eu cheguei, eu sempre fui bem respeitada e o pessoal também me ajuda bastante. Sempre eu cheguei. Tive sorte. Eu já ouvi muita história das meninas serem realmente, sofrer algum tipo de preconceito. Porque tem aquela que, lutadora, tem que ser lésbica, tem que gostar de mulher. E tem um pouco disso também. Mas eu nunca sofri preconceito, não. Elayne, e você se inspirou em algum lutador, lutadora pra começar nas raças marciais? Não. Na verdade, eu era muito quieta. Eu tive uma infância muito calada. Sofri bullying na escola. E acabei, eu acho que criando dentro de mim, uma certa coisa que eu precisava colocar pra fora. Acho que alguma agressividade que eu precisava colocar pra fora, que eu mesmo não conseguia. Eu acho que eu encontrei no esporte isso. Mas eu não tinha nem tanto contato com o mundo da luta, na época. Eu conheci uma pessoa que gostava, era faixa preta de karatê. Aí ele começou a me ensinar alguns golpes, aí teve que ir embora. E me deixou, aí me indicou Bila. Aí eu fui pra lá e gostei. Você vai lutar agora o GFC, lá em Pernambuco, nos dias 6 e 27 de dezembro. Um intervalo de 21 dias entre essas lutas. Como é que é isso, essa maratona? Bem, eu já, esse ritmo de lutas seguidas, a gente tem um costume, assim, é uma coisa comum lá no sul. E a gente tá sempre treinando, o treinamento é sempre constante, é sempre intenso. Então a gente tá sempre pronta. Tomar cuidado pra nas lutas, a luta que antecede, não se machucar sério pra não perder a próxima. E caso alguém queira patrocinar você, como é que a pessoa faz? Tem que entrar em contato com o Denis. E até é importante, galera, abrir a cabeça que o esporte hoje, independente se é MMA, boxe, biriba. O esporte hoje tem que entrar na cabeça do empresário, que é uma porta pra mostrar a sua marca, mostrar que tem contato com o público, mostrar que agrega valores àquele esporte na sua marca. Fiquem agora com a entrevista com o professor Tulhão Caverna, que vai estrear no MMA no próximo mês também. E é isso aí, galera. Agora estamos com Tulhão Caverna, o patriarca da família Caverna. Tulhão que vai fazer sua estreia no MMA no dia 6 de dezembro. Tulhão, como tá a sua expectativa? Você que já há 13 anos tá no ramo da arte marcial, há 3 anos montou sua própria academia. Como tá a sua expectativa pra sua estreia no MMA? A melhor possível, né? Comecei a me preparar pro MMA, pra luta no início do ano. Fiz um trabalho muito forte, né? Cheguei a perder 25 quilos durante esse ano, né? Com acompanhamento nutricional, personal, professores capacitados aí, que estão nessa, vou dizer assim, nessa minha transformação, dessa troca minha do jiu-jitsu pro MMA. Tulhão, sabendo que você tá há 13 anos no mundo da luta, há 3 anos você montou a sua própria equipe, assim, você se sentiu pressionado ou você vinha se preparando todo esse tempo pra poder fazer a sua estreia? Não, eu me senti um pouco realmente impressionado, porque eu via meus alunos fazendo dieta, desidratação, aquele sofrimento todo que o atleta, o lutador de MMA, ele tem que passar, e eu me senti na obrigação também de passar por isso, né? O meu poder cobrar aí deles, bater o peso, essas coisas, então eu também me senti na obrigação de passar por isso também. Certo. E qual assim hoje a maior dificuldade, você como estreante e como professor, qual a sua maior dificuldade tá sendo pra fazer essa estreia nesse evento? Acho que a falta de patrocínio, né? Ainda falta muita coisa pro nosso esporte, aqui no Rio Grande do Norte, a gente ainda tem, sofre muito ainda com pouco incentivo, eu acho que é, não sei se é a palavra preconceito com o nosso esporte, né? Mas a gente é guerreiro, a gente é lutador, então vamos correr lá e vamos na raça mesmo que vai dar tudo certo. É isso galera, fica a dica pra quem quiser patrocinar esse atleta, Tulhão, e também outros atletas do estado que precisam de ajuda e tá se destacando cada vez mais no mundo do MMA. Tulhão, uma curiosidade, assim, que eu e várias pessoas têm, assim, de onde veio o nome Caverna? Bom, o nome Caverna foi uma homenagem que eu fiz, né? Do rapaz que me mostrou o jiu-jitsu, ele é de fora, de Brasília, né? E eu fiz a homenagem a ele, o nome dele, o apelido dele era Caverna, então eu fiz a homenagem a ele de colocar o nome Caverna. E a ideia de família é porque eu sempre quis formar uma equipe, realmente fosse uma família. Então eu formei uma família e coloquei o nome de Caverna em homenagem a ele. Ah, perfeito. Galera, é isso aí, vamos encerrando mais uma matéria no MMA RN. Tulhão, boa sorte e se Deus quiser, a próxima matéria vai ser com sua vitória. Bom dia. Obrigado.